E aí galera, eu sou o Matt, esse é o Guia com uma Fera. E aí, beleza galera? Estamos aqui para fazer um vídeo de vídeo do MKRSTC. Isso aí, graças a Deus. O joguinho que deveria ser mais sangrante, na verdade vira um jogo para adolescente, né velho? Uma pena, é muito bonito para ele. E desceu o cacete. Nós temos 20 casos para escolher, devem cada lado. No Story Mode, nós podemos escolher se pode ser um personagem do universo DC ou do universo Mortal Kombat. E ainda você escolhe que lado você, se você quer lutar contra o Mortal Kombat, só contra os dois tirados. É uma pena que não tem modo co-op, realmente. Vê que os contores, os contores são ágeis. A maioria dos golpes, normalmente usados em contato com bares, resultam em homos novos. O Super 1 está tomando uma furra, cara. Olha como é fácil, você aperta dois minutos, então dá um golpe de cinco hits aí. Apelou outra coisa. Só aqui que o Super 1 apoiou para a mulher. A gente voou, não fez nada, cara. Você pode ver que, de acordo com a luta vai rolando, os personagens vão ficando escoreados e com as roupas rasgadas. Isso na Sony é muito bom. Foi uma decisão interessante, é sério. O Super 1, cara, olha o Super 1. Todo fudido, mas ganhei. Um escolheu outro aí. É uma pena que os fatalities nesse jogo foram diminuídos em relação ao que deveriam ser graficamente. Então o jogo ficou... O PG-13, em vez de ser um pouco mais violento. O que normalmente não era muito visto antes nos jogos da Mortal Kombat, né? É isso, cara. Isso é mais uma coisa legal, cara. Isso pode pegar o cara. Para o outro, para o inimigo. Isso para pegar ele no meio do caminho. Isso é legal. Não, né? O ali não. Você vê que foi isso. Ah! Que loucura! Que loucura! Que loucura! Que loucura! Que loucura! A r quote! A briguinha ali! Que loucura! A r quote! A r quote! Agora Miowski! E aí! O patate! O clássico! Esse personagem aqui é o que mais vale a pena do show, o Coringa é uma figura. O Coringa é apelando para todos os pais. O cabelo é da puta. O baraca pode usar as espalhas, só que ele fica muito mais lento quando faz isso. Olha a cara de ficar tirando um homem comigo. Uma coisa legal para quem não sabe de jogar é a mão de lista. Você tem os golpes comuns e os golpes estilosos, mas não adianta muito se você não está acostumado a jogar. O negócio é jogar muito até saber tudo em copo. Existe esse balão também? Esse puta botão é espalha de roupa. Ai, meus olhos dele. Três patetas, é isso, cara? Não mostra, cara. Por isso que eu fico roto. Pronto? Me doei. Pra que levantar os seres do que mesmo. É, é, é. Foi bom, foi bom mesmo. Não, mas dentro do lado, quebrou do mesmo. Exato. Um detalhe legal é que você pode utilizar o controle analógico para mudar de plano, entendeu? E dá para vocês conseguirem ter tempo de passar estratégias contra o inimigo, tá? Não é bem interessante. Eu vou apanhar pelas costas. É, também. Eu vou apanhar pelas costas. Ah, olha aí, olha aí a peça. Ah, olha aí, olha aí a peça. Se você notou, esse jogo tem pouco de sangue também, cara. Eu acho que é tudo por conta da censura, ó. Os caras não são, né, velho? Ah, olha aí, velho. Mais um fatálido feio, velho. Eles não chamam de fatálido. Eles chamam de... coisa mais lame que eu já vi, cara. Esse é o menu de opções que tem... Você tem uma player-to-player. Entrando na live. Os extras e as opções, logicamente. Vamos ver como é que tem um player. Arcade Story. Como te alimper. Um parqueiro. Você tem a bela tela de logo. Você vai ver muitas vezes dentro do jogo. É verdade aí. Escolhe o seu infeliz. Que legal. Dá pra escolher. Você lutar contra os inimigos de cada universo. Ou dos dois juntos. Então, a pauleira é generalizada. Isso é um lado bom do jogo novo. Algo que a gente não tá acostumado a ver. A gente tá feio à toa. Você vê que o último chefe é um cara chamado Evil Fan. Ele vai começar a pau ler. Muita tela de loading. É verdade. É verdade. Você sabe que o motocombato, o primeiro de liga sempre... Tradicamente, como um tutorial, né? Um cara falhado. Um cara falhado. Um cara só parado. Um cara não ser espancado. Aí você trafica seus golpes. É, tem a opção Prefix na tela de One Player pra você aprender essas coisas. No caso, os golpes do Sub-Zero ajudam a... A... Sua vez? Contrabater a velocidade do colete. Aí, cara. Beleza. Não esperem passados. Não esperem passados. Não esperem passados, né, cara? Realmente. O desculpa, cara. É bom isso aí? Esse foi o MKVSC. Um short que eu vi o vídeo ao vivo e improvisado. E esse aí. La Vieira Caju. Um abraço aí, galera. Falou?